Saudades. Toda minha. A gente vai fazer um bacalhau especial. A moda do padeiro. Eu nunca... Olha que coisa linda que fica. A moda do padeiro. Eu nunca vi, Oliva Edu. Na verdade, o... Eu não sei nem se já existe esse bacalhau, a moda do padeiro, mas em 8 de julho é o dia do padeiro. Eu tenho muitos amigos padeiros. Que são padeiros. Aí eu falei, olha, eu vou fazer um prato especial pra vocês. Ah, então é uma criação sua. Então, eu até acredito que já deve existir esse nome de bacalhau. Alguém acho que já pensou antes de mim, não tenho certeza. Mas em especial eu fiz isso para eles. O que é, na verdade, Regina? É um bacalhau, na verdade, desfiado. Só que depois disso tudo pronto, quando começar a sair da panela, nós vamos serví-lo... No pão. No pão. Por isso que entra aí o padeiro. Então o padeiro fez o pão. E fica bonito, hein? E fica bonito. E fica bonito demais. Isso que tem aqui, a gente depois vai mostrar. Eu vou dar os ingredientes. E aí depois a gente começa a cozinhar. Então é bacalhau, a moda do padeiro, do olivar do saque. Você vai precisar de um pão italiano. Então é bacalhau. 50 ml de vinho branco seco. sal, 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 salsinha picada e azeitona picada. Para a decoração, o olivardo sugere um ovo, quatro cebolinhas, tipo aperitivo, tiras de pimentão e azeitona. Hum, gostoso. Aquele toque português de classe, não? Exatamente. Olha, lembrando o pessoal de casa, tá, Regina? Que eu já trouxe um bacalhau aqui de salgado, tá? Tá. Então eu comprei já, quer dizer, eu comprei e acabei de salgando antes de vir aqui para o teu programa. Tá. Tá, se você for comprar, porque você já tem uma facilidade hoje de encontrar ele já de salgado. Verdade. Mas se você quiser comprar ele salgado, uma quantidade dessa você tem que manter na geladeira, tá? Sempre lembrando o pessoal, na geladeira e sempre trocando água gelada por água gelada. Tá. Aí vai uma dica. No máximo aqui, uma quantidade dessa, acho que umas 36 horas. Perfeito. Não precisa mais do que isso, trocando a água pelo menos três vezes ao dia. Perfeito. Tá bom? O que nós vamos começar aqui? Nós vamos começar, eu já coloquei o azeite, tá? Vou até colocar um pouquinho mais na frigideira. Azeite cheiroso? É, outra coisa, um azeite de baixa acidez, um azeite extra virgem, tá? Então nós vamos começar aqui, uma receita bem simplesinha de fazer, mas ele fica muito gostoso. Então eu coloquei aqui o azeite. Vamos colocar aqui o alho já laminado, tá? Pra poder fritar. E o que nós vamos colocar primeiro aqui? Já colocar estas belas lascas de bacalhau, já pra fritar, tá? Então aqui já, lembrando, de salgado. Olha que delícia, olha o tamanho disso aqui. Tá maravilhoso. Eu acho que ele vai quebrar um pouquinho, né, Regina? Depois, durante esse processo. Olha, me ocorreu aqui uma pergunta. Sim. Você tá fazendo com bacalhau, é receita clássica e tal. Supondo que o bacalhau seja muito caro pra mim e tal, eu posso fazer com cação? Pode. Eu tô parecendo posta de cação. É, lembra, né? Lembra. Ele tá tão branquinho. É, aí eu diria pra você, aí ficaria uma bacalhauada falsa, né, que o pessoal fala. Falsa bacalhauada do padeira. É, pode ser. Não é? Quanto é que tá o bacalhau? Você tem novo? Tá caro? Sempre é caro, né? Agora, mais do que nunca, mais do que nunca, porque a procura é grande, né, Regina? Ele grudou um pouquinho aqui, veja só. Então, ele sobe. Mas, assim, depende muito. Depende do tipo de bacalhau que você vai usar. Sim. Eu lá, eu uso ele já, que é o Porto Gados Morrua, né? Que é o melhor de todos. Que é o mais caro. É que nós temos cinco tipos de bacalhau no mercado. Então, vamos lá, imaginando aí que os melhores são o Porto Gados Morrua, depois tem o Porto Macrocefalos. Qual a diferença dessas duas, desses dois peixes? O Gados Morrua, ele vive a um nível mais baixo, abaixo do mar, e não se debate tanto. Então, a carne dele fica um pouco mais, ela fica mais macia. Tá. O macro, ele já fica ao nível acima do mar. Se debate muito, a carne fica fibrosa. Então, é essa a diferença dos dois bacalhau, dos dois bacalhau, Gados Morrua, do Porto. Depois tem o site, tem o lingue, tem o que mais? Tem o site, que é pra bolinho, o lingue, polaca, e o Gados Morrua e o macrocefalos. Eu já falei aqui da outra vez, vou voltar a falar, que talvez não é todo mundo que sabe. O bacalhau só é bacalhau quando ele é, ele não é pescado como bacalhau, tá? Ele é pescado como esse nome que eu te falei. Depois, ele passa pelo processo de salga e passa a ser reconhecido como bacalhau. Bacalhau, muito interessante isso. Enquanto isso, ele não é bacalhau. É muito interessante isso. Então, tá aqui, ó. A gente colocou aqui, então, pra fritar. E o que que... Quando que eu sei que tá bom, Regina? O pessoal de casa. Quando essas lascas vão começar a abrir. Eu vou mostrar quando tiver quase chegando. Tá. Aí é o momento... Porque o bacalhau... É, o bacalhau, na verdade, é uma carne muito mole, né? Sim. Muito fácil de fazer. Então, aqui eu coloquei o azeite, o bacalhau, a cebola. Vamos aumentar um pouquinho aqui. O alho. Vamos aumentar um pouco. Pode aumentar. Isso. Tudo bem. Então, aqui nós vamos começar a colocar aqui. Aí, o que que mais eu quero aqui? Ah, isso aqui não pode faltar. Ah, colhi hoje antes de vir pra cá, ó. Ah, eu achei tão bonitinho. Lembra aquela dica que eu dou sempre em casa? Você nunca coloca com o talo, porque deixa um amarguinho. Mas ele tá tão fresquinho, esse que eu colhi agora, tá tão molinho, que não tem necessidade de tirar, não. Não é isso aqui que vai deixar ele amargo, tá? Tá. Então, tá aqui. Acho que umas duas ou três é o suficiente. Então, o que mais nós vamos colocar aqui? Olha, cheio de brotinho. Eu tenho uma plantação grande disso lá, né? É. Porque um dos meus pratos que mais sai lá no restaurante, por incrível que pareça, não é o bacalhau. É a espetada madeirense. Que é tão gostoso. Primeira vez que você veio aqui, você trouxe. Eu trouxe aqui. Lembra que a gente montou uma mesa lá no centro? É, aquele prato típico da Ilha da Madeira, né? Aquele lá faz muito sucesso. Eu vou colocar já um pouquinho de salsinha. Você sabe que esse bacalhau me faz lembrar da minha mãe, né? É? A gente nasceu... Eu nasci no Paraná, a gente veio do Paraná. Sei. E lá nós comíamos bacalhau, eram duas vezes por ano, que era na Páscoa e no Natal. Era sagrado. Sempre foi caro o bacalhau, né? Sempre foi caro. Sempre foi caro. Eu vou cortando enquanto isso a gente conversa. Eu vou cortar essa... Cenourinha. E ela fazia muito pão, né? Aquele fogão a lenha. E ela fazia muito pão. Então, ela criava esse tipo... Eu aprendi com ela a fazer isso aqui também, viu? Ela misturava com o pão. Era uma broa que ela fazia. Ela mesma fazia broa? Ela mesma fazia. Tá só cozida na água? Só tá cozida. Foi bom você falar. Cozida. E a vagem também? Também. Tudo... Você sabe que quando eu era criança, eu nunca me perguntei o que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Nunca. Pura. Não. Mas... Eu gosto de falar isso. Não, mas eu tinha um sonho, sabe, Regina? Um dia... A gente veio de uma família muito pobre. Meu pai era boia fria. Aí... Aí um dia eu ganhei um chocolate... É... Num... Num Natal. Foi no Natal de um... Do patrão do meu pai. Um chocolate coberto de... O coco coberto de chocolate, tá? E... Aquilo... Eu cresci com aquilo. Falei, olha, o que que eu vai... O que que vai acontecer? Um dia eu vou crescer. Eu vou casar. E vou comprar uma caixa desse chocolate. E vou comer junto com a minha esposa. Olha só. Olha que coisa linda, Olivardo. É. O tempo passou. Ah... Eu cresci, casei. Mas o que que aconteceu? A minha esposa odeia coco. E eu não posso com açúcar. Mas o que que aconteceu? Eu comprei essa caixa. Comprou? Comprei essa caixa. Ah. E... E comi. Demorou um tempo pra comer, né? E ela não, né? Porque ela não gosta de coco. Ela não. Mas eu realizei meu sonho, viu? E a gente pode também adaptar, né? Outras... Outros momentos compartilhados juntos, né? Sim. Sim, exatamente. A gente tem cada... Cada coisa, né? A gente pensa que... Mas graças a Deus estamos aí... Olha, aqui o quanto basta também, tá? Tá. Você vê que tá começando aqui já... Dá um colorido bonito, né? Dá, não dá? Lindo. Eu tava vendo ali na TV. É. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Então tudo isso, pessoal de casa, é o tempo suficiente, porque isso aqui também já tá pré-cozida, como nós já falamos, tá? Sim. É o suficiente pra poder cozinhar aquele bacalhau lá. Ô, Olivado, fazer mesmo na panela o bacalhau é rápido. O trabalhoso é... Trabalhoso, assim, o que leva mais tempo é de salgar e tal, porque aqui cozinha rápido, né? Exatamente. É. O que demora é o de salgar. E lá, a gente de salga muito, né? Hoje a gente tem uma produção lá de quatro toneladas de bacalhau por mês. Quatro toneladas. É. Sabe o que é isso? É muito. É muita coisa. E não é o prato mais vendido? Ainda não é. É, lógico, o prato mais procurado, mas na hora que a pessoa chega lá, ele acaba... O cardápio é muito rico, né? Eu tomo uma água aqui, que eu tô com um pouco resfriado. Ah, é? É resfriado ou é alergia? Não, é resfriado mesmo. Resfriado mesmo. Aí, a gente tá ficando um colorido. Aquele... Grão de bico. Grão de bico. Também cozido já. Tudo cozido. Tá cozido. Legal, uma dica em casa, você vai cozinhar ele, cozinha na panela de pressão, viu? Que ele fica mais... Porque é um... Ele é duro, né? Então, pra você... Então, aqui... Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Olha, o pessoal mandou um abraço pra você, um beijo. Ah, retribua, por favor, Olivar Dom. Pessoal indo lá e, olha, Olivar, tô te vendo no programa Mulheres, manda um beijo pra Regina. Essa época é muito gostoso ir lá, né? É gostoso o ano todo. O ano todo, né? Atividade pra família toda. Pra quem gosta de azeitona, um pouquinho de azeitona. Combina, né? Combina. Você vê que não tem muito segredo aqui, não, tá? Então, o que mais? Ah, vinho branco. Aí, ó. Começou já a cozinhar. Você percebe? Acho que dá pra ver aqui, ó. Começa a abrir. A abrir, ó. Sim, sim. Então, é o suficiente, daqui a pouquinho já tá no ponto. Agora, chegando o Natal, né? E é um prato muito consumido, né? O bacalhau. Vinho branco. A falar em vinho, eu tenho novidade aí de vinho, hein? Ah, é? É. Nós temos vinho aí que vocês fizeram parte dele, que foi a Pâmela que teve lá, junto com o Franchulli. Vocês enterraram o vinho. E nós desenterramos. Então, trouxemos aí... Opa! Quando foi isso? Foi... É sempre no terceiro sábado de cada mês. Então, nós estamos no... Novembro. Novembro. Foi em outubro. Foi em outubro. Foi em outubro. No terceiro sábado. Não. Que desenterramos. Ah, dá quando que enterraram? Há seis meses atrás. Já faz tudo isso? Seis meses atrás. Então, já... Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, foi maio. Meu Deus do céu. Já faz tudo isso. Tudo isso. O Franchulli foi lá que vocês se conheceram, que eu fiquei com vontade de comer o que vocês estavam comendo. Hum, ó, você precisa ir lá, hein? Você precisa conhecer um pouquinho da Quinta do Olivardo, viu? Isso mesmo. Olha... Nas minhas férias. Aqui tá... Lá é gostoso e sem pressa. Sem pressa. Não, não, eu só vou aumentar mais um pouquinho. Lá é gostoso pra curtir, né, Olivardo? Sim. Vai, dorme. Tem uma rede, eu já vi lá. Ah, tem, tem. Tem lugares tem uma rede. Passa o dia lá, gostoso. Passa o dia lá que você não vê a hora passar. Pois é. Atividade pra família inteira. Vou tirar daqui pra ver melhor. Ô, Regina, eu vou fazer o seguinte, enquanto... Vou deixar mais um pouquinho aqui, porque, ó, tudo isso, ele vai formando um caldinho, tá? Tô vendo. E, ó, aqui, ó, ele vai quebrar um pouquinho. Olha como tá bonito. Olha isso, não dá vontade de comer? Claro. Olha só. Vamos abrir esse pão? Vamos. Pessoal de casa, é o seguinte, eu vou pegar uma faca de serra. Aqui é o seguinte, você pode ir na padaria... Eu quero ver como que você abre. Mas pode abrir do que eu tô compreendo. Geralmente você encontra fácil esse... Cadê o livro? Esse tipo de pão. É um pão de casca dura, tá? Um pão... Ele é conhecido como pão italiano, né? Sim. Ah, quem deve conhecer, eu quero mandar um beijo pra ele, porque de pão ele conhece, é o Franchulli. Esse pão é dele? Não é dele, eu deveria ter pego. Ó, Franchulli, me desculpa. Ah, o teu vinho tá aqui, tá? O vinho que você enterrou eu trouxe pra cá. Ele vem aqui amanhã. Ah, então pronto. Você vai me... Essa gentileza de entregar pra ele? Claro. Olha aqui, ó. Com o maior prazer. Então, nós vamos fazer o quê? Tirar isso aqui. Tá? Eu quero já pegar esse prato. Tirei a capa, tá? Acho que a gente não... A gente reserve que isso aqui vai... Agora, o que que... Tira bonitinho, porque vai usar. Exatamente. Tá. É, você pode pôr um como tampinha depois. Aí você vai tirar esse miolo daqui, pessoal, ó. Não muito, tá? Pra não chegar até o fundo. Tá. Então, você vai tirar aqui. Que boa ideia que você teve, hein? E fica tão bonito na mesa. Não, e outra, você pode ir também comendo o pão pra acompanhar o bacalhau, né? Sim, claro. Então, ficou interessante essa receita. Olha, o bacalhau tá cada... Olha ali, olha aqui. Olha lá, olha lá. Dá mais uma mexidinha só. Então, aquilo que eu falei, olha, foi o suficiente do bacalhau já soltar em lasca, pessoal. Olha. Então, não esquecemos nada. Não. Tudo aí. Tá tudo aí. Isso aí é a decoração. Sim, eu deixo a salsinha aqui, porque eu não sei se você vai querer pôr mais um pouquinho. Tá. Então, aqui... A mesa está belíssima, hein? Não tá? Ah, eu trouxe o bolo de mel pros madeirenses. Tem uma caneca na mesa hoje, porque tem um porquê que eu já vou falar já, já. Caneca linda. Esse aqui podemos tirar. Bom, Iná, é isso. Vamos... Ah, então, posso mostrar? Pode, pode. Cuidado pra não tirar o fundo do que ele falou. Tá vendo? Isso, exatamente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dar uma tiradinha nisso. Aqui é o suficiente. Aqui é o seguinte. Se você esperar mais um pouquinho... Te procura. Isso aqui, ele vai secar um pouco esse... Caldo. Esse caldo, olha. Nós vamos, de preferência, deixar o bacalhau pra cima, que na hora de servir, a gente ficar com essa melhor parte aqui, ó. Tá. Nossa, o último prato que eu fiz aqui, que foi o lombo... Nossa. Nossa, como o pessoal elogiou aquele prato. A única coisa que eu não comi que você fez aqui foi a francesinha, que eu estava em férias. Ah, eu queria muito que você se provasse. Eu vou voltar a fazer aqui. Não, mas vai repetir pra quem está em casa? Eu vou lá e como lá. E no dia, né, eu fiz uma... Eu não sei se você lembra, o Fefito não come carne, né? Sim. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um, uma francesinha, com bacalhau. Chique. Muito chique. E ele, muito inteligente, falou, pô, vai se chamar portuguesinha. Você sabe que deu muito certo? É mesmo. Olha aqui, ó. Então, a gente vai começar a montar agora. Vamos deixar o bacalhau por cima. Olha isso. Se a família for grande, tem que fazer vários pães, hein? Não é? Tem. Porque chama a gente. Tem. Isso na mesa chama a gente. Tem. Olha que coisa linda, mas eu fui direto no bacalhau. Olha aí. Não sei saber que era. A folhinha de louro, lógico, você pode ir tirando, tá, pessoal? Isso aqui foi só pra fazer mesmo. Um prato simples de fazer, né? É. Rápido. Vamos deixar isso aqui por cima, olha, a melhor parte. Ah, isso que você falou. Então, deixa os... Sim. Talvez o pão é até pequeno pra quantidade que nós fizemos aqui. Pessoal de casa, não gosta de, sei lá, de grão de bico? Vai substituindo pelo aquilo que você gosta. Não gosta de vagem? Não põe a vagem. Troca. Coloca um tomate, né? Grão de bico pode substituir por feijão branco. Também, também. Aqui, eu acho que aqui vai sobrar um pouquinho. Aí, o que que eu quero agora? Cadê o coração? Vamos montar esse... É. Isso aqui eu vou deixar assim, acho que ainda dá pra ficar ainda mais. Quem é a sua assistente lá? A Mari. A Mari. A Mari acompanha tudo atentamente. A Mari acompanha. A Mari tá ali? Tá. Ela acompanha atentamente cada passo do olivado. Ah, se eu não fizer... É o casamento, né? Se eu não fizer direitinho, ela... É o casamento profissional. Ela... Ela fica brava. Ah, o ovo. Vamos cortar esse ovo. Vamos cortar esse ovo. Cortar aqui mesmo, aqui, ó. Dá um toque esse pimentão aí. Não dá? Dá. Olha isso. A gastronomia portuguesa, ela é muito bonita, né? Vamos deixar assim, acho que vai ficar mais... Você vai em maio pra lá? Ah, vou. Agora eu vou. Tá certo? Quanto tempo você vai ficar? Já. Ah, não posso ficar muito, Regina. Uma semana é suficiente, Eduardo. Tô pensando em dez dias. Boa. Dez dias. Pra onde vocês vão? Então, eu vou em Fátima, que eu vou agradecer por tudo que ela tem me feito de bom, né? Tudo dessa coisa boa que tem acontecido na minha vida. Depois eu quero conhecer uma região vinícola. Eu ainda não sei qual é, porque eu tenho que aproveitar a viagem, né? Ela tem que ser uma próxima da outra. Mas vocês vão pra Lisboa. Eu quero conhecer os pastéis de Belém, que eu acho que é em Lisboa. É em Lisboa. Depois eu quero ir nos Leitões, na Bairrada. É tudo muito pertinho, viu? É, não é? É. Eu acho que aqui ainda falta uma cebolinha. Olha que lindo que tá. Daqui a pouco mostra. Olha isso, olha isso. Olha isso. Acho que isso. Olha isso. Maravilhoso, Olivardo. Tá vendo como chama a atenção? Não é? Super. Olha, pessoal, é isso. É um prato simples de fazer, mas muito saboroso. Muito saboroso. Lindo, lindo. É um enfeite. É um enfeite. Isso na mesa é um enfeite. É um enfeite. Olivardo Saki, temos muito assunto na mesa. O vinho, a castanha que ele trouxe, a caneca. Tudo isso a gente vai atualizar a mesa. Mas desde já, parabéns pelo prato, viu? Eu que agradeço. Com muito carinho, porque esse programa é muito especial pra mim. Você que é muito especial pra gente. Nos encontramos daqui a pouco, tá bom? Até já, até já. Que mesa maravilhosa. Tá me chamando a atenção essa castanha, que ele ainda não contou nada. Ah, vou falar já. Da castanha. Por favor. Muito obrigada. Ah, ali é verdade, a castanha. Aqui também, não é? Muito obrigada. Esse é a castanha. Então, antes de mais nada, eu só quero finalizar, tá aqui. Olha, tava enterrado mesmo. Então, há seis meses atrás, essa é a história que nos leva a 1807, foi exatamente quando Portugal foi invadida pelos franceses. E quando as tropas chegaram na região vinícola, os portugueses enterraram o que havia de mais precioso, pra esconder das tropas de Napoleão. Passou-se um tempo, as tropas foram expulsas de Portugal, os portugueses, ao reconquistarem suas propriedades, foram desenterrar suas garrafas de vinho, julgando-os estragados. Estava ainda melhor, devido a uma temperatura constante e sob escuridão. Eu, apaixonado por essa linda história, sabendo que está morrendo em Portugal, passo a revivê-la, enterrando uma parte da minha própria produção e depois de seis meses passa a desenterrar. E hoje criou-se um ritual que foi quando a Pâmela, o Franchiuli, foram lá e enterraram. E nós enterramos uma pra você aí, com o seu nome Regina, tá? E o que é o número 7? É porque tava ali no lugarzinho de número 7 pra você localizar. Não, não. Não, não. Existem covas, várias covas. E o número 7 é pra mim identificar qual é a da Regina. Eu não sei, você tem alguma coisa contra o 7? Não, eu adoro o 7. Pronto. É meu número favorito. Então, pronto. Então, teve um porquê. Alguém deve ter dito. Ela gosta do número 7. Por quê? São várias e várias garrafas quando está desenterrando. Então, pra mim, saber qual é a sua, qual é a sua. Que legal. E pra finalizar, a gente sempre fala assim, vinho dos mortos que alegra os vivos. Então, tá aqui a sua. Muito obrigada. Tá, e nós enterramos o programa Mulheres. Pra Pâmela, pra Franchuli. Pra Pâmela, pra Franchuli. Tá aqui a sua, tá bom? Que sim. Muito obrigada. Então, é uma história que acontece lá na Quinta do Olivar. Tá, e o melhor de tudo é lembrar onde tá, né? Nossa senhora, eu ia ficar tão feliz de lembrar onde eu enterrei. Que eu tô tão sem memória. E você viu que teve até sonoplastia, né? Que ele tava falando das guerras de Napoleão. Tudo aqui, ó. Já tava sonoplastia. E o que tá acontecendo aqui? Tá, castanha. Aqui tá castanha, aqui tá o miolinho. Tá. Mais um outro momento muito importante que acontece na Quinta do Olivar. Porque, assim, que vocês também fizeram parte em janeiro. A Pâmela foi lá durante a colheita da uva. Foi. Né? Aí, o que que acontece? Passa um tempo. É... Isso é em janeiro. Depois, em novembro, é a festa de São Martinho. É hora de provar o novo vinho. Que legal. Então, as pessoas que fizeram parte daquele grande momento, que foi desde a colheita até a pisa, eles voltam agora, dia nove... É sábado agora. Nove de novembro. Nove de novembro. Pra provar do vinho que ajudaram a fazer. Então, lá tem, pra acompanhar toda essa festa, a gente recebe um grupo da Casa da Ilha da Madeira, todos com traje típico, que vai fazer desse momento uma verdadeira festa. castanha assada, castanha portuguesa assada, é... Muita comida boa, muita dança, é... Fica assim. E aí, o que acontece? Ela assadinha, tá molinha. Toma-se do novo vinho. E eu trouxe essa caneca, que as pessoas que foram lá esse final de semana, quiserem fazer parte desse momento grande, vem, acaba recebendo uma caneca pra tomar do vinho novo. É doce. É doce. Ah, docinha? É docinha. É doce. Olha lá. Olha lá, o Gil. Olha lá. É doce a castanha. E é molinha. Gostou exatamente, molinha? Tudo bem, Gil? Bem, possui. Claro, fica à vontade. Então, é... Nossa, gostoso demais. Tem gostinho de farmonha nessa castanha. Isso é legal, que a gente coloca toda no chão, né? Tem lá, não vou me lembrar o nome da... Boa. É uma folha que cai de um pinheiro, a gente faz, a gente coloca tudo no chão, faz uma cama, como se fosse fazer uma cama, coloca a castanha, aquele monte de castanha, joga mais um pouco dessa folha em cima do pinheiro e taca fogo. Deve ser lindo, olivado. Aquilo pega fogo, aí as pessoas vêm pegando isso, tirando a casquinha e comendo disso. E o aroma? Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. E o aroma, né? Que deve soltar. Toda uma tradição que existe em Portugal e a gente está... Reproduzindo. Nós estamos resgatando isso aí. Então, é nesse sábado. Se você fez parte da Pisa da Uva, melhor ainda. Se você não fez e quer conhecer um pouquinho dessa história, dessa festa, vocês são nossos convidados. Vão pra lá, pra Quinta do Olivar. É pra passar o dia, né? Passa o dia lá. Muito obrigada. Olha que lindo. Oi, Gir. Obrigada, lindo. Olha, ele pôs uma poção generosa pra você. É, cê viu? Parda, Pipita. A turma vai achar que tem coisa. Que ele se favorece? Imagina. Talvez seja só porque... Tem mesmo? Tem. Cê sabe que ela vem com pacotinho de gêmeos, né? Tem pacotinho surpresa aqui dentro. Cuidado. É. E a minha cota de selinho já foi ontem, tá? Então eu venho com graça. Pois é. Eu soube que cê andou beijando bocas ontem aqui no Mulheres. É, o ô, nossa, assim, de muita... Muito querer da minha parte, exclusivo. Foi bom pra você? Maravilhoso. Maravilhoso. O rapaz do Garoas do Demônio lá do... Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Foi o mais novinho. É o que mora em Jaçanã, o que perdeu o trem? É. Não, o que perdeu o trem não quis beijar, que é o mais senhor. Entendi. Ele falou, não, isso é função do rapaz novo do grupo. Ah, você foi no novinho. É. Foi uma questão, assim, mim e dele, assim, de muita antipatia, assim. Porque nenhum dos dois queria beijar, na verdade. Mas aí beijou e foi bom. Foi. Tinha torcida? O que encheu aqui, né, Serlina? A turma veio, olha aí. Estou me sentindo traído. Subiu a turma da Paulista, subiu, olha aí. Tinha, olha aí, tinha vendedor de água, tinha tudo, né? Pra ver esse beijo. Pra ver o beijo. Eu acho que o Márcio do trio Los Angeles não vai ficar feliz, né, Rê? Porque imagina. Não, espero que ele não venha também. O Márcio ligou aqui, ó. A produção tá me contando que o Márcio do trio Los Angeles ligou aí, sim, um lado. É, deixa ele lá quietinho. Deixa ele lá quietinho, tá bom? Se você quiser, a gente pode fazer um fico comigo. Ela escolhe entre você e o demônio da garoa. Vamos degustar. Estamos tomando muito tempo. Posso levantar um brinde? Por favor. Claro. E lembrando que esse aqui é o suco de uva que saiu de todo aquele... Que a Pâmela foi lá, pisou na uva, tá? Isso foi em janeiro. Tá aqui o resultado dessa bebida. Saúde, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pâmela. Saúde, pessoal de casa. Aqui tá o... Tem o do vinho branco. Tem o do vinho branco. Olha, ela já é o ato falho. O suco de uva branca. O suco de uva branca. E o suco de uva tinta. Que esse daqui é o tinto. Esse é o tinto. Uma delícia. Esse é o tinto. Nossa, a canaquinha linda aí, escrito em dourado, nesse azul lindo, né? Maravilhoso. Acho que é esse azul. Bom apetite. Obrigado. Olha o bacana. Esse é o que a gente acabou de fazer? Exatamente. Olha, desmancha. Uhum. Quemquinho. Eu ia falar, colocou naquela moranga, né? Um pão italiano, né? Pão italiano. Eu achei que era uma moranga. E o bom, aquilo, né? Você pode ir comendo o pão. Vê? Uhum. Você não perde nada. E o bom do pão, ele absorve todo o azeite. Bom, a tia. Aqui você não pode ter vergonha mesmo. É fazer isso aqui. Olha isso. Deu vontade. Não deu? Quer um pedacinho? Queremos. Pode pôr o azeitinho? Lógico. Dosta, tá molinho. Não é? Não é azeite. Não tem importância. Com azeite, Gil. Não, não tem importância, não tem importância. Enquanto o Gil procurou azeite, eu devo dizer que o diretor separou uma cena especial pra gente ver aqui. Olivardo, prepare seu coração. Opa! É uma cena de fortes emoções. Vamos ver, diretor, roda aí pra gente ver, relembrar momentos especiais. Vai, bonitinho. Nossa, é a canequinha. Olha a vontade. Olha a vontade. Oh! Ah, cheio de ciências de vontade, hein? Que moço, né? Foi devoradora você. Nossa, você viu que eu fui assim? Uma sede é o pote. Olha. Eu vi que ele comemorou, ele pareceu muito feliz. Eu sei dizer que eles saíram daqui ali no corredor, mas eles estavam numa alegria, brincando tanto, a turma da maquiagem perguntava, e outro celular dentro, que eles não param de rir e tal. Mas foi super divertido. Porque foi um clima gostoso, né? Foi super divertido. Foi muito divertido. Foi mesmo. Olha. Tá bom. Eu acho que a gente vai fazer isso na tradição. Sempre que vem um cantor aqui, você receber o conselhinho. Olha que bom. Muito obrigada. Então, eu disse que não vai mais ter musical, né? Ela tá difícil, vocês viram como ela tá difícil? Porque agora é culinária, é médico, culinária, é médico, culinária, é médico. Tem hoje? Tem hoje. Tem musical hoje. Que coincidência. Ah, é? Hoje tem, né? A turma do teatro, eu acho, né? Olha, olha, vocês sabem que esse povo do teatro mexe com isso. Agora beijo cênico. É, mexe com isso, é verdade. Mexe com isso. Ai, tá uma delícia. Eu acho que podia ser uma tradição. Também há. Concordo, viu? Que é o Billy que vem hoje. Ah, é o Billy? Vamos ver, então. Não quer? Tô pensativa. Já se prepara emocionalmente. Come com o pão. Come com o pão. Maravilhoso, hein? Come com o pão. Pãozinha. Quer, Pepito? Também o pãozinho? Eu quero. Mas é que corta o pão com a mão? Pode ser. Pega assim. O gostoso é esse compartilhar, esse momento com o pão, né? Eu acho muito bacana. Dá só com a caneca, né? Passar o pãozinho no azeite. Sim. Ó, o azeite chegou, né? Chegou. Que maravilhoso. Tá aqui. Ó o meu prato, cheio de azeite. Hum, que pão bom. Não é? Quando fala que é pra preparar mais um pedaço, é sinal que tá acabando. É, porque já vai finalizar, né, senhora? O ponto de vocês tá funcionando. O meu parou de funcionar. O meu tava. Ah, incrível. O meu também. Parou de funcionar o ponto. Nossa. O meu tava. Olha aí. Vamos passar a tarde toda aqui, Baterno? O seu também não tá, não. O meu tá, por isso que eu chamei a vida e tudo. Mas acabou de quebrar. Não, meu, você acabou de quebrar. Ai, tem que quebrou. Fez até um barulhinho assim, né? A gente quebrou. Sim. Só que não. Só que não. Este bacalhau, como é que você chamou? Bacalhau ao padeiro? Bacalhau à moda do padeiro. Bacalhau à moda do padeiro. Que receita gostosa. Diferente de tudo, extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigado. Maravilhoso. Palmas. Palmas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, hoje eu tô respirado, tô um pouco mais lento hoje. Não dá pra perceber? É. Não dá pra perceber. A gente fica meio assim, meio... E o prato maravilhoso. Não, maravilhoso. Sempre igual eu... Ando dando o sininho em alguém pra ficar resfriado? Não. A esposa, né? Talvez o caminho seja esse, pra ficar sem o resfriado. Olha! É verdade. É. Pra dar esposo, tá, Oliver? Não, lógico. Sempre na esposa. Eu sei que não foi direcionado a mim. Não foi, né? Talvez tenha sido, todo mundo quer seu corpo. Ai, mas já tá difícil de desentender, Pepito. Tá difícil você ultimamente, né? Era tão dada antes. Olha, agora eu tô mais recatadinha. Olha, eu quero oferecer uma coisa muito especial pra vocês aqui. Eu sei que é rapidinho aqui. O Gil, pelo menos mostrar que eu trouxe. Não ia deixar de trazer uma sobremesa pra vocês. Que bacanhão gostoso esse. Que bacanhão gostoso. Eu preparei com muito... Aqui, pode colocar aqui. Uma rabanada portuguesa. Agora, chegando a época de Natal, ó. Isso aqui é uma calda de vinho do Porto, tá, pessoal? Olha só. Meu Deus. Tá, então, não engorda, tá? Vocês ficam tranquilos. A rabanada não engorda. Quem engorda somos nós. Boa. Tá bom? Olha isso. Não, só come tudo. É um sorvete com a caldinha de vinho do Porto e mel. Então, agora, chegando essa época de Natal, já tem muita coisa aí pra gente tá... Já tá pensando, já deixar a ceia do Natal ainda mais completa. Vou dar o endereço da Quinta do Olivardo. Restaurante e adega Quinta do Olivardo. O site é Quinta do Olivardo, tudo junto, quintadolivardo.com.br. O Instagram é arroba quintadolivardo, tudo junto. No Face, Quinta do Olivardo. O telefone de lá é 11 4711 1100. 4 7 11 1100. Lembrando que neste sábado tem atividade especial. Tem. A festa de São Martinho. É hora de provar o novo vinho. Olha que bonitinho, combina, né? Muito bacana, com uma boa música portuguesa ao vivo, o pessoal lá da Ilha da Madeira, que vai transformar esse momento ainda mais mágico. Vá pra lá, tenho certeza que vocês vão amar esse momento. Tá mais junto com um pouco mais dessa cultura portuguesa, tá bom? Espero vocês lá. Não é fado? Não é fado. Dessa vez é um grupo folclórico, né? Tem essas músicas mais de rancho. É diferente. É diferente. O fado é uma coisa mais pra noite, reservada pra noite. Ah, tá. O pessoal fala que são músicas tristes. Não é. Lógico que tem toda uma história, mas é diferente. Não é música triste, é música que emociona. O fado emociona, gente. A mim. Aquele grupo que você trouxe aqui, aquela cantora. Dizem em Portugal que o fado verídico, verdadeiro, é cantado por mulheres. Que só a mulher tem a sensibilidade que o fado precisa. Amália Rodrigues. Amália, a eterna fadista. E tem um momento muito mágico. Eu tenho as noites de fado lá que canta-se como canta em Portugal. E tem um momento lá, silêncio, depois vai cantar o fado. É assim mesmo? Canta sem o microfone, sai sem os instrumentos. E ninguém fala. Arrepia. Arrepia. Olha que lindo. É assim que acontece em Portugal. Você precisa ir lá na Tasca do Chico. Lá em Portugal. É tradicional, lá em Lisboa, mas tem que reservar antes. Eu já estou tomando nota de tudo que você... Como chama? Ela me deu um... Tasca do Chico. Tasca do Chico. É pequenininho, você tem que reservar antes. É como sempre foi. Diz que tudo é muito pequeno. Muito pequenininho. As tascazinhas, né? Nossa, olha a cara. Nós vamos ter muito assunto para conversar quando a vontade de ir lá. E olha, gente, quem pode, desfrute dessa sobremesa. Eu agradeço a minha garrafa de vinho. Eu vou degustar na minha casa com uma boa companhia. Mais uma vez. Obrigada. Não, quem agradece sou eu. Que Deus continue te iluminando, tá? Amém. Você também. Amém. Obrigado. Vocês vão comer tudo. Eu comi o bacalhau, eu dei conta. Eu comi tudo.